Ei, gente! Olha eu aqui outra vez. Chegou essa caixa pra mim hoje. Gente, pro céu! Deixa eu ver o que veio isso aqui enrolado no plástico. A nota, né? A nota fiscal. Veio lá de Itaguaçu. Lá de Itaimbé. Quem mandou pra mim foi ela, a Maria de Fátima dos Santos. Vamos ver o que é, né? Quero aproveitar e já mandar um grande abraço pra Kaline, pra Maria de Fátima, pra família inteira, né? Eles são seguidores do meu canal. Estão sempre comigo. São maravilhosos. Participam dos nossos programas ao vivo. São demais! Ei, gente boa, né? Me mandaram alguma coisa. Deixa eu ver, né? Acho que é mais presente pra mim, né? Ih, ó, que caixa bonita! Nossa! Nossa! Que chiqueza! Rapaz! E? E? Olha só! Bonito! E? Hum! 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 O que foi eu? É pra dona chefa! Ah, é? Não, tô... Não, é pra dona chefa! Pra mim? Pra você! Ai, que bom! Ah, a Gabi, você tá! Ai! Obrigado, Kaline! Maria de Fátima! Esse negócio fica complicado também, né? Ah, meu Deus! Será que não veio nada pra mim? Hum! Nossa! Nossa! Amorando! Nossa! Que linda! Ok! Um churro de toalha! Hum! 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 Que top! Olha que coisa linda! Nó! A mamãe tá chique! Ah, é por causa do seu aniversário! Muita! Né? Meu aniversário! Sexta-feira! É verdade! Ai, que legal! Mas tem mais coisas aqui! Deixa eu ver! Olha! Ó! Que chique, hein? Aqui atrás tá escrito! Tá escrito? Esse aqui é pra mim! Esse aqui é pra mim! Esse é pra mim! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Na loja... De corte! Aqui! Olha só! Olha que chique! Que docefa! Olha que lindo Como vai ficar bonito Aqui nessa camisa Top Deixa eu ver aqui Opa Quero aproveitar e já logo mandar um abraço Aqui o pessoal da Decorte 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 Maravilhosos Deixa eu tirar aqui o clipe Que está aqui gravado Tem uma cartinha Aqui para mim A loja Decorte De Itaguaçu Está te presenteando Com esse mimo Para você conhecer Nossos produtos Esperamos que goste Beijo da equipe Decorte Segue o nosso Instagram Aí ó Arroba Decorte O que é isso aqui? Eu vou colocar na tela depois Ah, você vai colocar Legal, legal Top E tem mais Tem mais um presente aqui Olha A loja Decorte Olha que chique Gente, olha Olha Orlando Top Gente do céu Nossa Será que é isso aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Não Olha que camisa, hein? Top O rapazinho dele Vai ficar chique demais, né? Verdade Nossa, gente Não estou acreditando nisto Ah, tem mais aqui Alguma coisa aqui Deixa eu ver o que está escrito aqui Olá, Elias Wagner Dona Chefe Espero que vocês estejam todos bem Vou falar um pouquinho De cada um de vocês Elias Wagner Canta como um anjo E é a voz mais linda que já ouvi Amo muito as suas músicas Dona Chefe Quase nunca aparece Mas quando aparece Mostra a todos com sua beleza e simpatia Encanta a todos com sua beleza e simpatia Elias Filho é o cowboy do vorró É, muito lindo E arrasa no show Suas músicas são muito lindas também E curto de montão Orlando, igual a mãe Só que esse nunca aparece Mas está por trás de tudo que o papai faz É um anjo de Deus Um anjo que Deus enviou para nós Elias Dona Chefe Parabéns Parabéns, Orlando Continue sendo sempre esse menino de ouro Seu neto é muito lindo Parabéns, Elias Elias Filho Pela criança linda que você tem Gosto de todos vocês Alivan, parabéns pelo seu aniversário Deus abençoe Todos vocês Foi muito bom ter conhecido todos vocês Espero em breve Voltar no seu show É, a Maria de Fátima e a família, né? Participando aqui com a gente Isso é muito legal Deixa, tem mais um presente aqui Mais um presente Uhum Olha Que chique Ah, essa daqui Sabe para que que é, né? Essa, Chefa Hã? Para o Orlando Para mim Olha, olha que chiqueza, meu filho Rapaz Meu filho, você não está fraco não, hein? Olha Caramba, bonita, hein? Rapaz, é o seu estilo, hein, meu filho? Muito legal Então, quero muito agradecer Abraçar a minha querida amiga Maria de Fátima E a família inteira Que são maravilhosos Deus abençoe vocês, tá bom? Super beijo Felicidades Dona Chefa Parabéns Obrigada Uhum Eu vou mandar um beijo para a Karine Um beijo para a Maria de Fátima Muito obrigada Pelo presente Um beijo Tudo de bom, minha gente Valeu Valeu, obrigado